1, 2, 3, 1 Olá, olá gente! Como vocês sabem, eu tenho o hábito de anunciar os nossos palestrantes para a nossa For Brazilian Service Fair agora a terceira edição, então For Brazilian Friends Service Fair e por isso eu tenho um Friends, eu tenho um amigo aqui comigo o André Melo da Wise Coaching e eu gostaria que ele nos dissesse o que ele vai fazer na nossa feira qual é a palestra dele, qual o propósito dele lá André, muito obrigada, obrigada por estar com a gente e eu acho que você vai se divertir bastante Eu acho também, obrigado pela oportunidade, Tatiana e para a feira eu vou fazer uma apresentação sobre personal branding então as pessoas normalmente falam de branding em relação a empresas mas também é muito importante ter um personal branding para saber como você pessoalmente é visto por outras pessoas não só no trabalho, mas também aqui em Michigan na sua nova casa, no novo país e como você vai mostrar esse branding para o povo para poder ter novas oportunidades e também ficar mais confortável no seu ambiente Exatamente, o André ele está aqui há 16 anos, não é isso? 16 anos 16 anos, então ele é brasileiro, mas vive aqui há 16 anos e sempre trabalhou com marketing ele é um especialista nisso e como ele mesmo disse, é difícil você recomeçar num país novo, se colocar, criar sua marca pessoal seja para fazer um voluntariado seja para arrumar um trabalho novo seja para se mostrar dentro da empresa que você trabalha então agora é hora de recomeçar e saber quem é você em Michigan? Quem é você? Quem é você? Um beijo, a gente se vê lá no mais Ótimo Tchau